Música Presidente CCITL, liu-se programa Grande Entrevista e Estúdio do SGMN Bebora, promete se a dia setor produção e aralara, mas precisa lei ou de regulariza produção e aralara Timor-Leste. Não tem problema de produção e aralara, mas tudo é importante. Também o mandato é o cara que lhe dá atenção para a produção e aralara. Mas a produção e aralara tem problema, se o trés é crédito suave, facilidade de barra, ouçam 1.5 bilhões e o banco irá lá em Lava Fute, também a produção e aralara são caros. Carlos está mão de obra, se não tem mão de obra, se não tem salário mínimo, mas tem problema de eletricidade. Que caro que você tem? A situação não tem aquela ajuda, mas é lei de proteção. E aí controla o mercado ali. Como você tem? Por causa da produção e aralara, e aí começa a pandemia, e aí começa a aralara, e aí começa a aralara. Há dia, e aí começa a recessão, e aí começa a aralara, e aí começa a aralara, e aí começa a aralara. E aí, o senhor de produtivo, e aí há um grande-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, o governo podia aralhar uma irrigação, para ter ajuda. A resta é o setor privado. Trator, setor privado, é crédito. E aí, lá é o banco, mesmo, para a agricultura. Mas o banco, você vai fazer a divisão, crédito para a agricultura. Para você, olha o trator, olha a máquina, olha o alasare, olha o caminhão, e o transporte. E aí, o senhor está privado de papel, o governo facilita isso. Mas bem, você tem a aralara. Circulação do mercado, nós temos que garantir a circulação do mercado ali. E aí, tem a política de proteção, nós temos que imposto para a FOS, para que depois a FOS se importam, a gente competir para a FOS, e a FOS se importam. Eu fio que tem muita iniciativa, a vontade, mas é uma por luz. Mercado lá, o mercado estrangeiro intervém, não tem a produção. Enquanto ele for, tem préstamos do banco, não tem a ser do banco. A vontade, precisa de uma política de aguda. Não é o dia. E o governo tem que decidir, se é o governo de aguda, se é o setor privado de aguda. Já não tem a luta. Presidente do CCITL, nós fizemos o governo e criamos a comunicação de aguda para o setor privado, 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 o Presidência do CCITL, o de qual ele é o trabalho 使用 a situação atual, o economia do rai laran, ou não está ou não está ou não está tudo, ou não está, ou não está tudo, ou não está tudo, ou não está tudo, ou não está tudo. Equipe Cobertura, GMN